Olá pessoal, começando hoje mais um vídeo, vamos dar um giro hoje, passear pela Caldas Novas, sexta-feira, 25 de junho de 2021, começamos o passeio aqui no setor Lago Sul, com a lua hoje grande, a lua cheia, tá bonita, então a gente vai dar uma volta aqui, conhecer aqui também a nova academia do setor, academia Lago Sul, começar o passeio rapidinho e aí a gente depois em seguida vamos lá para o centro, vamos conhecer também como é que está o centro da cidade hoje, espero que curtam o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho aí, qualquer novidade e novos vídeos você já vai ser notificado. Tá aí pessoal, bem escuro né, nós estamos aqui na margem do lago, não sei se dava dando para ver, essa ilusão de, tipo ilusão de ótica né, a lua sendo refletida aqui nas margens do lago, então começando hoje o nosso passeio aqui, nessa noite clara né, sexta-feira. A lua está aqui, no setor, no setor, no setor, no setor, no setor, no setor, no setor... Caminhando então pela passarela aqui O loteamento Esse setor ele é mais afastado Do centro da cidade Então a noite A vista dele a noite é essa aqui Campo de areia O pier está lá Está escuro E ao fundo lá o lago Com a lua Refletindo na água A gente continua aqui na Na pista Mais uma vista ali As luzes Refletindo E logo à frente A academia construída Pelos empresários Na cidade O pessoal construiu uma academia linda Toda de vidro De frente para o lago Então está sendo um sucesso Uma novidade Na cidade O pessoal vindo muito Em toda essa área Esses bancos Para você sentar durante o dia Nós estamos só no começo Do nosso passeio Vou tentar ser bem breve Então está aí a academia Está em pleno funcionamento Vamos entrar numa outra oportunidade Mas eu vim aqui à noite Só para demonstrar ela funcionando Está aí pessoal Quer malhar A noite também tem Lago Sul Fitness Academia Vamos sair por aqui agora E vamos lá para o centro Dar uma volta Um grande abraço Daqui a pouquinho a gente continua Está aí pessoal Aproveitando também Que a gente está aqui No setor Lago Sul Tem uma unidade aqui No Chicago Chicago é uma área de entretenimento Você pode vir Tomar seu chope Pedir a sua porção Tem música ao vivo aí Com cantores sertanejos Aqui locais Então é um lugar bem aconchegante Muito bom para passear Então vale a pena Setor Lago Sul Também tem uma unidade aqui Do Chicago Essa praça de alimentação aqui Esse bar fantástico Então pessoal Retornamos aqui então Ao centro Já estamos aqui Já chegando aqui A praça central A gente vai acompanhar aí O movimento Como é que está a Caldas Novas Hoje uma sexta-feira A gente vai dar uma volta aí Com vocês Para sentir aí O clima da cidade Hoje eu vou fazer diferente Eu vou deixar as janelas abertas Para a gente poder estar Captando o som ambiente Assim dá mais uma realidade Para vocês Vocês já podem ver aí Que a cidade já está tendo Um movimento As pessoas retornando à cidade Os turistas Temos aí Temos aí o parquinho Olha só como é que está o movimento Em Caldas Novas Hoje A cidade está bonita Bastante movimento A câmera não vai dar para mostrar Mas As pessoas que estão na calçada Estão circulando aqui pelo centro Todas estão de máscara Existe um grande Uma grande consciência ainda De prevenção à saúde Então Temos aí Caldas Novas Hoje Turista podendo Curtir a cidade Curtir a sua viagem Mas não deixando aí De ter os cuidados necessários Com a saúde O objetivo Hoje Desse passeio Quero mostrar Além do movimento Que está hoje Na cidade Quero mostrar aí Alguns pontos Quem estiver passando Final de semana Em Caldas Novas E quem estiver aí Se divertindo Poder aproveitar Melhor O seu fim de semana Temos aí O Mc Donald Sempre漂亮 de coisa Temos aí Temos aí Temos aí Temos aí Temos aí Temos aí Espero que vocês gostem desse tipo de filmagem Não sei como é que ficou a qualidade Do áudio Da iluminação aí Mas tá aí, a cidade, o comércio todo Funcionando já As pessoas continuam aí Pra todo lado Circulando na cidade, mas com máscara Existe esse respeito mútuo Estamos aqui ao lado oposto da praça Eu vou até a 100 metros da praça Existe aqui um local ali Que você pode se alimentar Que é bem legal É umas empadas Não sei se vai dar pra ver Vou tentar parar um pouco de lá do carro Bem à frente aí Empadão goiano da Tânia É excelente Tem empadas aí Com recheios de diversos sabores Fica apenas 100 metros aqui Da praça central Então você pode vir caminhando E vale a pena E vale a pena Aí na mesma No mesmo alinhamento da praça Eu vou continuar aqui Porque eu vou mostrar pra vocês São três Três pontes, né Que o pessoal Não só o pessoal da cidade Mas os turistas também Aproveitam bastante Uma é o Steak O segundo é a outra unidade do Chicago E terceiro É um bar que eu ainda não conheci Restaurante, porções, show Que tem música ao vivo Então é um local de entretenimento bem legal Estava me esquecendo aqui Logo à frente O Coliseu também O Coliseu está fantástico Então se você estiver aqui em Caldas Novas Pergunte aí Ao recepcionista Ou alguém que possa dar informação pra vocês Coliseu grelhado em Music Hall O que eu vou fazer Eu vou dar um giro Pra pegar ele de frente Pra vocês gravarem esse nome Então pessoal Estou chegando aqui Eu só retornei Eu dei a volta na quadra aqui O quarteirão Pra ver se eu consigo mostrar pra vocês De frente É um lugar Um lugar fantástico Tem Tem apresentações aí de artistas Músicas Sertanejas aí Uns artistas bem legais O pessoal curte demais Demais, demais Coliseu Então se você Não conhece Mas está vindo a Caldas Novas Peça informações Ao seu recepcionista Ao pessoal aí do condomínio Com certeza eles vão te informar aí Você coloca no GPS Vai ter bastante já Bastante marcações aí Das pessoas que frequentam aqui Então o Coliseu Uma dica aí Pra você se divertir Curtir Então é isso aí pessoal Eu dei a volta aí na quadra Apenas circulei aí o quarteirão Estou passando novamente Ao lado aí do Esse ponto aí de entretenimento Que você possa vir Fazer sua alimentação Tomar aquele chope Conversar com os amigos Coliseu Grelhados Grelhados São dois ambientes Tem esse ambiente externo E tem um ambiente interno lá Com as mesas Onde você pode curtir sim A parte lá da Apresentação lá dos artistas Então é bom estar acompanhando Eles tem um site lá Tem um Instagram Vou tentar colocar aí o link lá Vamos agora entrar aqui A direita Eu vou te mostrar aqui Mais um ponto Ele fica bem próximo Mas bem próximo mesmo Aqui ao lado Do Le Jardin Le Jardim Então ele fica aqui Bem próximo aqui do O hotel aí Condomínio Le Jardim É o Steak Oat Vamos ver se eu consigo Manobrar o carro E mostrar pra vocês Bem à frente aí Já tem um condomínio Suíte de Le Jardim Uma opção de hospedagem Linda, linda, linda Fazendo a rotatória Nós estamos subindo aqui na avenida A nossa direita aí Também é uma boa indicação Pra que você venha se divertir Em caldas novas Grelhados e vinhos Steak Oat Tá difícil passar Mais devagar Mas eu devo fazer um vídeo Durante o dia Pra conseguir melhor Mostrar pra vocês O trânsito hoje aqui tá Tá bom, né? Dizendo assim Então pessoal Logo após passar O grelhado Steak Oat Continua subindo na avenida Vamos passar aqui do lado Da câmara de vereadores De Caldas Novas Nós temos aqui À esquerda O ginásio de esporte Nós vamos pegar agora Aqui em frente Essa avenida Que é do setor Bairro Bandeirantes Tem a segunda unidade Também Da Do Chicago Eu mostrei pra vocês No início do vídeo O Chicago Lá do Lago Sul E agora a gente Vai passar em frente Aqui no setor Bandeirantes Também em Caldas Novas A outra unidade do Chicago Lugar também pra você vir Tomar seu chope Conversar com os amigos Aproveitar aí Alguns momentos agradáveis aí Com a família Os amigos Daí ó Mais uma unidade Mais uma opção De entretenimento Essa aqui Já fica num setor Bem próximo ao centro Então Fácil de você vir Então Caldas Novas Tem todas aquelas opções De entretenimento Lá do centro Que você Vai poder fazer a pé E mais afastado um pouco Você pode estar buscando Informações E vindo aí Com o seu carro Continuando nessa avenida Foi inaugurada agora Há pouco Há poucos meses Nós estamos em junho Né De 2021 Uma obra que demorou um pouco Pra ficar pronta Mas o pessoal Caprichou Fez aí Nos mínimos detalhes Em cima tem uma parte toda de De inox Uma fermentação Parece uma cachaça Que eles fazem lá Eu vou pegar informações Corretas Depois de passar Mas desde a sua inauguração O pessoal Tá com uma frequência Tremenda Tremenda Tá sendo um sucesso A gestão Desse empreendimento Eu creio que é São empresários Que já Já estão aí No ramo No ramo de bares E entretenimento Noturno Eu vou passar bem devagar Mas eu vou tentar pegar Eu vou tentar pegar O ambiente de frente Eu vou manobrar o veículo Então pessoal Tá bem na nossa frente Aqui Tá sendo um ponte De sucesso A cidade Cidade Turista O pessoal mesmo Tá vindo frequentar Em peso Tá maravilhoso Estão usando Toda essa parte Aqui Externa Pra realmente Manter um distanciamento Aí Eu vou fazer aqui Esse retorno Pra vocês poderem ver A parte do alto Lá É linda É linda Tem um mesonilo Em cima Onde Os artistas locais Estão 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 Tocando Lá Onde É linda Os artistas locais Estão 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 Então gente, continuando o nosso passeio Nós vamos sair agora de carro Aqui do Chicago, no setor Bandeirante Logo a frente ali A 300 metros Tem aquela outra parte, aquele outro barzinho Fantástico, maravilhoso que vocês viram Hipócritas Nós vamos agora, por esta avenida Vou demonstrar para vocês Nós vamos até a choperia do Boulevard Que fica lá no setor, lá ao lado do Hotel Privé Então é muito fácil você vir passear E andar aqui por Caldas Novas Se divertindo Se sentindo mesmo em casa Que é uma cidade tranquila Então pegamos a avenida Vamos fazer esta rotatória Mantendo a esquerda A nossa esquerda tem o prédio do Senac Então você vai passar ao lado do Senac E continuar na avenida À frente temos a Câmara de Vereadores de Caldas Novas Então esta fachada iluminada aí Alguns painéis aí Alguns painéis aí da igreja No casarão A gente continua na avenida A gente vai passar novamente em frente àquele ponto lá Que é o Steak Oak Aqui tem outros bares aqui Que estão abrindo Depois desse pós-pandemia Vamos assim dizer Então fica a critério Depois de cada um resolver Gostar do ambiente E curtir Então é isso aí pessoal Esse é o clima de sexta-feira Passeando por Caldas Novas Hoje 25 de junho de 2021 Estamos aí A véspera do mês de julho Que em tempos normais Era período de férias Muita curtição Muitas viagens Mas Estamos em tempos diferentes Então a gente faz o contorno aqui Continuamos na avenida Fazemos o contorno Nesta rotatória E vamos nos encaminhar ali Para o setor hoteleiro Até a choperia Bolevar Bastante frequentada aqui Por vocês né Turista Vocês que estão aí se divertindo Curtir aquela música Aquela música sertaneja tranquila Ó Podemos avistar já Os edifícios Uma nova padaria Foi inaugurada A Lapaneteira Lapaneteria Não tive a oportunidade De vir conhecer Mas pretendo Fazer até um vídeo Para vocês Olha Já estamos aqui Nesta principal avenida Aqui ó Que corta aqui Os diversos condomínios Aqui de Caldas Novas Premier Riviera A nossa direita Temos aqui O Nova Caldas A nossa esquerda Passamos aqui Ao lado do Clube Privé Agora são 21 horas Nós vamos tentar passar O mais devagar possível Aqui Ao lado da choperia Para que vocês possam ver A nossa direita aí ó Anexo ao 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 Boulevard Ao condomínio Boulevard Tem aí a choperia Boulevard Eu vou dar a volta Aqui na avenida Ao lado esquerdo Tem uma casa aí A Lux Essa aqui gosta aí De uma música eletrônica Onde tem toda essa iluminação Ali na calçada Então bem em frente ao Boulevard Na mesma avenida Mais uma opção De você se divertir Aqui na cidade Vem Onde tem toda essa iluminação Onde tem toda essa iluminação Que não há nenhum porquê Bem aqui ao lado, bem em frente ao Hotel Hot Spring, vocês tem duas praças de alimentação Bom pessoal, a gente vai estar passando agora atrás da feira, onde é o parquinho Então atrás do parquinho tem essa feirinha aí, tem uma área de alimentação muito grande Tem várias opções aí de presentes, de lembrança Então se você está aí hospedado em algum dos hotéis aí da cidade Pode vir tranquilamente sem carro, fazer esse passeio a pé Vocês venham aí conhecer que vale a pena, tem muita coisinha que vocês vão gostar aí Uma lembrancinha ou fazer uma alimentação, aquela alimentação de praça mesmo Que o pessoal gosta muito Bom pessoal, pra gente complementar o nosso passeio aqui Desci aqui, estou aqui na parte central da cidade, bem ao lado aqui do Hotel CTC A gente vai fazer essa caminhada ali até a praça ali de alimentação da feirinha Então estamos aqui no centro, bem ao lado aqui do Hotel CTC Como nós estamos falando aí de alimentação Tem uma opção também bem conhecida aqui na cidade Fica bem próximo aqui da praça, ao lado da prefeitura Churrascaria e pizzaria Sarandi Tá bom? Também aqui ao lado da prefeitura você consegue embarcar nos trenzinhos e fazer um passeio aí pela cidade Então a todo momento tem aí os trenzinhos aí que fica um determinado tempo parado Faz uma lotação e aí vão dar uma volta pela cidade Tem seus personagens aí que fazem parte aí do... A parte de entretenimento aí do trenzinho E a gente vai dar uma volta por aqui Então pessoal, ao lado da prefeitura, né? Pra quem já conhece, tem aí o parquinho Ele foi colocado nesse alambrado justamente pra facilitar aí o distanciamento social Então as famílias têm um melhor aproveitamento aí Na parte de divertimento do parquinho, né? Após comprar lá o seu passaporte, os ingressos para os brinquedos Você tem acesso a essa área aqui Então facilitou pra eles terem um controle aí do distanciamento social solicitado aí, né? A gente vai percorrer aqui ao lado E vamos até a... Vamos até então a... A feirinha A gente vai percorrer aqui ao lado Bom pessoal, dentro aqui da feirinha você tem várias opções aí de presente Opções aí de peças aí de praia, né? De biquíni, piscina De biquíni, piscina Então tá aí pessoal, passeio rápido pela cidade Passeio noturno Só pra demonstrar como é que está retornando aí a cidade das águas quentes, caldas novas Então estamos aqui finalizando o nosso vídeo Ao lado aí da... Ao lado da feirinha, que fica aí no centro da cidade, atrás do parquinho, tá bom? Se tiver oportunidade, não deixe de vir conferir aí as várias opções de alimentação Presentes que você vai poder encontrar aqui na feirinha Fiquem com Deus E uma ótima estadia quando estiver aqui na nossa cidade das águas quentes Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.